Música Bem-vindos ao Machucado Press Special e no programa de hoje eu quero falar correndo o risco de ser sensacionalista do melhor e do pior que o Renascimento DC proporcionou para os leitores Tá, pode não ser as melhores coisas ou as piores coisas, mas para mim foram as maiores surpresas e as maiores decepções também E eu estou falando de Titãs e do novo Superman Bem, o novo Superman não dava nada para ele Era uma versão chinesa, uma versão Xing Ling de um personagem que já é conhecido, que todo mundo gosta, blá 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 E foi super legal, cada encadernado, inclusive esse quarto que saiu por causa, fez tanto sucesso nos Estados Unidos Que eles resolveram dar mais 5, 6 edições para fechar mais um encadernado Esse aqui até mudou de nome nos Estados Unidos, é Superman e a Liga da Justiça Chinesa New Superman and the Justice League of China E é uma história bem legal e termina muito bem Perde um pouco daquela questão de novidade, mas o Jinny Luan Yang Não sei se é assim a pronúncia certa Esse autor conseguiu se manter muito bem desde o início E a maior decepção minha foi com Titãs São personagens que não apareceram nos Novos 52 Grande parte deles, né? A Dona Troy O Flash, o Wally West E aqui nessas histórias do Titãs Eu estava esperando Trazer de volta aqueles personagens pré-Flashpoint Foi meio que uma promessa que isso acontecesse E no fim O que eles trouxeram foi uma história bem chata, arrastada E que não levou a nada E esse encadernado leva o ISO 9002 de manutenção De padronamento E se começou chato E sem rumo nenhum Terminou da mesma forma Mas vamos falar dessas duas Dessas duas histórias Vou começar com o Titãs mesmo É o Don Abnett E vários Vários desenhistas e artes finalistas Aqui tem o Tom Grumat Que é um cara que conheço dos anos 90 principalmente Mas ele já vem trabalhando faz tempo E se uma coisa tem de boa nesse quadrinho São os desenhos Eles não são desenhos excepcionais Mas mesmo tendo vários desenhistas São três desenhistas Quatro artes finalistas Ao longo de cinco edições só 19, 20, 21, 22 E a Titãs Anual Eles conseguiram manter uma certa unidade no traço Isso ajuda A história se mantém sem você achar que está muito diferente Mas o texto do Don Abnett Parece que ele foi sequestrado por Skrulls Sim, Skrulls da Marvel Vieram e trocaram o Don Abnett completamente Porque ele é um roteirista que tem histórias legais Mas, putz Titãs ele não soube fazer E aqui o nome Titãs sem ação Eu acho que reflete bastante qual que é a ideia dos personagens A história começa com uma lavação de roupa suja bem boba Da Liga da Justiça Impedindo Desmontando os Titãs Como se os Titãs fossem aqueles adolescentes iniciantes Lá dos anos 70 ainda Final dos 70, início dos 80 E aqui, embora tenha passado muito tempo Embora tenha tido essas crises temporais Todo o grupo dos Titãs Eles já tem uma certa idade Eles já são Já tem seus vinte e poucos anos Sua independência E a Liga da Justiça trata eles como crianças Destrói o grupo E os próprios membros Parecem crianças Que ficam, ora Completamente raivosos Gritando um com o outro Uns ficam chorando E outros Abaixam a cabeça para o seu mentor Sem uma discussão muito Muito grande A única pessoa que parece que continua E continua sozinho É o Roy Harper Ah, inclusive a Dona Troy Ela fica de castigo Na torre lá Na base da Liga da Justiça No satélite E o único que continua É o Roy Ele vai investigar um negócio de De drogas e tal E isso vai se desenvolver Numa trama um pouco mais complexa Mas ainda assim Não tão interessante Quem está por trás das drogas No fim É um São dois vilões Bem meia boca Né Esse Esse gorilão E o seu cérebro Num jarro Eles são apaixonados São heróis clássicos da DC Heróis clássicos de Titãs Mas que nunca foram Nunca foram muito bem explorados Nem tem muito bem o que explorar E eles são os grandes vilões Numa história Né Eles querem dominar o mundo Ampliar as suas capacidades mentais E putz É uma história bem ruim Um roteiro completamente Sem sentido Eu acho que Foi um total desserviço Aos Titãs Trazer eles dessa forma Eu acho que só enfraqueceu ainda mais Esses personagens Que foram deixados de lado Que muitos fãs como eu Queriam ver eles de volta Mas eles trouxeram uma versão Completamente quebrada De cada um deles E essa imagem É a mais representativa Desses Novos Titãs E é isso Eu acho que foi bem Bem triste Toda essa trajetória Dos personagens Nos Novos 52 No No Renascimento Compensação Novo Superman Era um personagem Como eu disse Que eu não dava nada E que ele foi Crescendo Ele ganhou muito corpo Desde a sua primeira edição E aqui a gente tem A conclusão Final Desse Desse grupo De personagens Eu acho Até triste Na verdade Meio que melancólico Esse final Porque Com a saída Do Digny Nguyen Dos personagens Um autor Que soube trabalhar Sempre uma Essas Lendas E mitos Da China Da Coreia E aqui ele trabalha Isso de novo Misturando um pouco Com questões atuais Da China E questões tecnológicas Eu acho que Com a saída desse autor Os personagens Podem acabar Se outro autor Tivesse pego Os personagens Podiam se perder Como nenhum autor Pegou os personagens Para dar continuidade As histórias Eu tenho medo De De serem completamente esquecidos Dessa Liga da Justiça Ser completamente esquecida Mas ainda assim O momento O breve momento De vida Que ela teve Foi Bem legal Gostei bastante Aqui nessa edição A gente tem A apresentação Dessa tropa Dos lanternas Verdes Chineses Eles não tem nada a ver Com os carinhas de Oa São Pelo que eu entendi São clones Tudo tecnológico O poder deles E eu detestei Esses novos lanternas Eles são quase Antagonistas Mas é de propósito O Dini Ele Mostra que Esses Esses Lanternas Verdes Nada mais são Que é uma polícia Fascista Que só responde Ao governo chinês Enquanto a Liga da Justiça Ela É uma voz Distoante Desse governo totalitário Uma voz distoante Que funciona Muito melhor Do que a Liga da Justiça Nos Estados Unidos Um outro governo Totalitário Que se Mascara Como se fosse Uma grande Democracia Que quer levar Democracia Para o resto do mundo A base da força Mas enfim Esse novo Essa Liga da Justiça Vai trazer Um novo Aquaman Que na verdade Assim como A Mulher Maravilha Ela é uma serpente marinha Esse Aquaman Ele é filho de um dragão É um herdeiro Do antigo imperador Dragão do Mar do Leste Chamado Mumu E tem um pequeno Desenvolvimento da história Mostrando quem Quem são esses personagens Além De continuar a trajetória Do Keenan Do Superman Que está tentando Trazer Encontrar um equilíbrio Entre o Yin E o Yang Esse foi o grande O grande plot Do personagem Aqui ele sendo dominado Pelo Yin Ou pelo Yang Depois ele consegue O controle do outro lado Aqui a gente tem Esse controle Da outra contraparte E o ideal É ele ter equilíbrio Do próprio equilíbrio É bem É bem interessante Toda essa filosofia Que o Jin E o Luan Yang Ele toca Eu sei que é uma coisa Bem superficial Não dá nem Para aprofundar muito Mas ainda assim É bem interessante Bem precisa E diferente De tudo que a gente Já está acostumado A ver Nas histórias De super heróis Eu acho que foi Uma despedida Como eu disse Meio melancólica Porque eu gostei Do personagem Eu não tenho Esperança de ver ele De novo Tão cedo Ou tão bem Trabalhado Mas foi um final redondo Ainda que foram Edições A mais Daquelas planejadas Teve um final Redondinho Redondinho Resultando Num Num grupo Coeso E bem interessante Que vai Vai deixar saudade Mas é isso Esses foram Os volumes 4 De Titãs E Novo Superman Ambas revistas Foram canceladas Nos Estados Unidos Então esses são Os últimos encadernados Aqui no Brasil E espero que tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E o Arroba Presto Gaudio No Instagram E a gente se vê No próximo episódio Comentem aqui O que vocês acham Dessas duas séries Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau